Verde, de Eduardo Gudim, eu acho que dele, mas a versão é da Leila Pinheiro. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu violão, um fogo de luz seduz a razão. De repente a visão da esperança, quis esse sonhador, aprendi de tanto suor, ser feliz num gesto de amor. Meu país, acender a cor, verde as matas no leão, ver de perto vir, de novo um lugar. Verde, de antecedir, de navegar, verdijantes tempos, mudança dos ventos no meu coração. Quem? Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração. Meu violão, um fogo de luz seduz a razão. De repente a visão da esperança, quis esse sonhador. Aprendi que tem tanto suor, ser feliz num gesto de amor. Meu país, acender a cor, verde as matas no leão, ver de perto vir, de novo um lugar. Verde, de antecedir, de navegar, verdijantes tempos, mudança dos ventos no meu coração. Verde, de antecedir, de navegar, verdijantes tempos, mudança dos ventos no meu coração. Coração Coração Te amo Quase!